O governador José de Anchieta Júnior, do PSDB de Roraima, se reelegeu com 50,43% dos votos válidos. Ele teve quase 110 mil votos contra 105 mil, eleição apertada, de Neu do Campos, do PP. Esse foi um resultado que as pesquisas não previram. Isso foi surpreendente. Não previu, realmente havia pesquisas dando, por exemplo, o Ibope. Estava bem atrás. O Ibope dava 10 pontos na frente para o ex-governador Neu do Campos e, no entanto, ganhou o... José de Anchieta Júnior, do PSDB. Agora, por pouca margem, né, Augusto? Eu fico estarecido de ver como é que o eleitorado faz assim. Você se lembra o... Não, nem 5 mil, menos de 2 mil. Menos de 2 mil votos. Menos de 2 mil votos. Quer dizer, o ex-governador Neu do Campos teve 105 mil votos e o governador Anchieta Júnior, 107. O governador Neu do Campos, meu Deus do céu, foi aquele do escândalo dos gafanhotos. Ah, é ele. Que nomeou milhares de funcionários fantasmas. Isso como tem ladrão. E os salários eram embolsados pela turma do governador. Quer dizer, ele está aí de novo disputando, quase ganhou a eleição. O Sete, a gente falava sobre a necessidade de discutir valores. Você reparou que em todo o Estado, desde o primeiro turno, a gente está comentando em alguns estados, a gente tropeça em algum ladrão. É impressionante. E como é que o eleitorado não caça essas pessoas? O povo reclama da justiça, da polícia, mas na hora de votar, vota nessas pessoas. E eles alegam que foram absolvidos pelas urnas. É sempre a mesma coisa. Esse é o Estado aqui que tem uma turma brava. Não é? Brava. O governador José de Anchieta Júnior, que me parece que não está envolvido em nada, aí vai estar cercado de uma turma complicada. É aquela coisa que a gente comenta, os estados pequenos já com oligarquias. Porque o Anchieta Júnior chegou ao governo pela morte do governador Otalmar Pinto, que era a quarta vez que exercia o governo de Rorado. Começou como Bione. Começou como Bione, nomeado, na época que os governadores de territórios eram nomeados, e Rorado era um território. Foi quatro vezes governador, depois a mulher dele, lembra-se, Marluce Pinto? Exatamente. Se elegeu senadora e eu descobri hoje, ao pesquisar, para a gente ter essa conversa aqui, que ele tem uma filha prefeita e uma filha deputada estadual. Não era assim antes. A oligarquia mudava de sobrenome. Agora não. Impressionante. O Anchieta Júnior é oriundo, de certa forma, dessa turma do ex-governador, falecido governador Otalmar. Então eu retiro tudo o que diz. Não sei de regularidade, mas é... Pois é, mas se aparecer alguma, eu não comentei nada. É preferível do que o governador dos gafanhotos. Comentamos aqui o resultado da eleição em Roraima. O governador José de Anchieta Júnior, do PSTB, se reelegeu, vencendo o Neu do Campos. Continue acompanhando a cobertura do segundo turno aqui no site de Veja.